Música Esse já é o sexto filhote de peixe-boi resgatado na região e trazido aqui para o Parque Aquático do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia somente este ano. A fêmea de um mês e meio chegou debilitada, pesando 8 quilos e agora recebe cuidados especiais no processo de reabilitação. Quando os animais chegam aqui, para a gente verificar como está o estado de saúde desses animais, a gente coleta sangue para que seja feito o hemograma, que é uma avaliação geral do estado de saúde do animal. E com isso a gente começa a fornecer alimentação, na verdade a gente fornece alimentação assim que os animais chegam, que é um composto de leite sem lactose. O filhote foi encontrado por um pescador em um igarapé da comunidade Nossa Senhora do Carmo, no município de Itapiranga, a 227 quilômetros de Manaus. Não há informações sobre a mãe do filhote, que foi batizado de princesa pelos moradores da comunidade. Ao todo, são 50 peixes-bois reabilitados no IMPA. Para retornar à natureza, a gente faz todo esse processo de reabilitação, é bastante longo, né? Então, depois que esse animal passar dessa quarentena, ele vai poder ficar com outros animais que já estão aqui no laboratório, ainda por dois anos, para que ele possa ainda continuar sendo amamentado. No local, os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre a espécie. Dentro da água, eles também chamam a atenção da criançada. Ele é bonito, o peixe-boi? É. Não tem medo dele? Não. De Belém, a família de Ney aproveitou para conhecer o parque em Manaus. Não conhecia, né? Primeira vez que estou vindo. É a terceira vez que eu venho em Manaus, mas é a primeira vez que eu venho aqui. Então, é muito bonito, né? Essa coisa da natureza, acho que da preservação também, né? Que a gente tem que ter diante da matança desses animais. Para os pais, além de ensinar sobre a preservação, essa é uma boa oportunidade para prestigiar a natureza. Realmente, eles estão muito animados com o passeio, gostam muito de animais, você viu aí. E a tendência é essa, conhecer aí o parque e outros locais, principalmente de animais, que eles gostam muito. E a tendência é essa, conhecer aí o parque e outros locais, que eles gostam muito.